Oi? Boa noite! Boa noite! Espero que a pessoa chegue a ela, e se você notificar. Oi, gente! Boa noite! Boa noite, meninas! Boa noite, meninos! Boa noite especial a todas as minhas amigas e amigos do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a minha página, a página Juliana Viegas Ateliê Baimoça Bonita. Vocês são todos muito bem-vindos aqui. Bem-vindos, bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Viegas. Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidadezinha pequena chamada Cruzeiro. Cruzeiro fica bem pertinho à Parecida do Norte, gente. Para quem não conhece, o pessoal vive perguntando aí onde eu moro, onde fica. Eu fico aqui na cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo. E você é muito bem-vindo aqui nessa live, muito bem-vindo aqui nesse canal de comunicação. E eu já te convido a compartilhar essa live. Compartilhem essa live com as amigas, com os amigos. Marquem aí nos comentários os nomes dos amigos que vocês sabem que gostam de artesanato. Fiquem à vontade, compartilhem sem moderação. Para quem não sabe, o ateliê Juliana Viegas é um ateliê físico, mas também é um ateliê virtual. O meu ateliê se dedicou muitos anos aos trabalhos em feltro. E fizemos uma transição assim, feltro e tecido. E agora, exclusivamente, eu trabalho com criação e execução de bonecas de pano. Durante muitos anos, dei aulas de feltro, aulas de boneca, aulas de costura criativa. E hoje eu me dedico exclusivamente à criação das bonecas, desenvolvimento de projetos em bonecas de pano, cursos online, workshops, feiras e eventos. Então, estou aí apresentada, devidamente apresentada a todas vocês. Vou lá dar meu boa noite para quem está aí conosco. Cláudia Neuma. Quem já deu boa noite, volta da boa noite, porque está subindo muito rápido os comentários. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Adriana Fernandes, Adriana Mira, Leia de Moraes, Guazelli, Gorete Pereira, Lícia Jaqueira, Ana Luíza Gonçalves, Cristina Araújo, Oswaldo Freitas, Azela Rosário, Elza Neres, Cláudia Lemos, Maria Inês, Raquel Oliveira, Sheila Borba, Lícia Maria, Betânia Ferrari, está tudo ok aqui para mim, Betânia. Gil Neide Trindade, Márcia Pereira, boa noite, Bianca Diego, Linda Alcia Alves, Cris Cunha, Oi, Cris. Flávia Gusmaier, Sandra Rossato, Aline Oliveira, Roseli Maria da Avanço, Kleber Alves, boa noite, Kleber, Rosana Garcia Ortiga, Janieri, Oi, Lu, Luciene Mubauer, Rosana Montefusco, Cris Cunha, já falei, Lícia Maria também, Regina Mara, Monalisa Miranda, Claudinha Biazotto, está aí, Carlinha Barossi, Alessandra Campos, Sandra Costabelli, olá, Sandra, Lu Andrade, Adriana Cássia, Fernanda Santos, Amélia Caprichosa, Mara Marotti, Elisa Franco, todas sejam muito bem-vindas, gente. Quero agradecer mais uma vez todas as meninas que participaram comigo, com a Magali, com a Mônica, da Maratona de Lives, que aconteceu nessa terça-feira, foi maravilhosa, tá? Nós já estamos em conversa para dar continuidade a essa delícia de dia, tá? Vocês não vão ficar sem nos ver. E, inclusive, gente, nós já estamos marcando uma data para dar continuidade. Como vocês sabem, no dia da aula, as cascas, começou a cair a aula, e as outras, as meninas, né, a Magali não conseguiu nem entrar, a Mônica no finalzinho da aula dela também, do meio para o final, caiu, não conseguiu. Então, nós pedimos desculpas, né, peço desculpas aí, não dependia da gente, dependia mais da internet e do próprio Facebook. E, nossa, Maurício, tem novidade hoje, tem uma pessoa mandando um recado aqui, peraí. Aí, gente, então nós pedimos desculpas, já estamos vendo uma nova data, vocês vão ficar sabendo, amanhã acho que a gente já resolve isso e já publica para vocês. Vamos dar continuidade, vamos fazer uma grande festa sempre. E é a nossa eterna gratidão a todas vocês, que são peças-chave e principal, assim, vocês têm papel principal, tá? Só apareceu agora para você, Mel? Bora lá! Maurício, hoje tem uma pessoa muito querida, que está sempre nas nossas lives, é nossa aluna em alguns cursos, Glória Ventura, está de aniversário hoje! Glória Ventura, de aniversário! É! Ah, vamos ter que cantar um parabéns para ela? Cadê? Ela está por aí? Está, ela está pedindo para mandar um beijo e um abraço para ela. Glória, que Deus te abençoe, muita saúde, muita paz, muitos anos de vida. Se tiver mais alguma aniversariante também, se sinta abraçada e beijada por nós. Que Deus te abençoe, te dando muita saúde, muitos anos de vida, muitas alegrias, muita luz na sua vida, né? No seu caminhar, na sua existência. Que esse novo ciclo seja repleto de coisas boas, né? De muita fé e esperança. Um grande beijo nosso, tá, Glória? Boa noite, meninas! Hoje nós vamos ter uma aula muito especial. Gente, posso falar já com elas, Maurício? Você ainda vai dar uma boa noite aí? Eu quero falar com Glória Ventura. Então, para com Glória e fala com as outras meninas também, que tem um monte de gente que já... Primeiro eu quero saber se ela está aí, porque ficou quieta, não vi mais. Ela que deixou a mensagem pedindo para mandar um beijo. Deixa ela aparecer aqui, eu falo. Continua falando você, Juliana. E as outras meninas? Não vai dar boa noite? Olá, gente, boa noite a todos vocês. Espero que todos vocês estejam muito bem, muito alegres, muita alegria no coração, muita felicidade. Hoje, para mais uma live, graças a Deus, estamos aqui, sãs e salvos. Né, Juliana? Com certeza, gente. A Glória apareceu. Glória, quero desejar a você, do fundo do meu coração, que você seja abundante em paz, em alegria, em felicidade. Que você tenha muitos anos de vida. Que você continue sendo uma pessoa doce, maravilhosa. Está sempre conosco, com carinho. Ajudando as pessoas nas lives, comentando, interagindo. Sempre jogando todo mundo para cima e para frente, viu, Glória? Glória, parabéns. Que Deus te abençoe mais uma vez e te dê felicidades. Parabéns pelo seu dia, viu? E parabéns. Se tiver outro aniversariante aí, né? Nós estendemos essas felicitações a todas vocês. Bom, meninas. Nós temos no nosso portfólio, eu já perdi as contas. Você sabe, amor, mais ou menos quantos projetos? Quantos projetos nós temos mais ou menos no portfólio? Quase 230. Gente, olha, ao longo de alguns anos, eu fui desenvolvendo e eu acredito que é cada vez mais aperfeiçoando, tentando melhorar, tentando acertar mais. Nós temos quase 230, fora alguns que a gente tirou de circulação aí, tá? São projetos. O que é um projeto? Um projeto, muita gente me pergunta, por que eu estou falando isso hoje? Porque muita gente me pergunta o que é um projeto. Gente, o projeto é como se fosse uma receita de bolo. O projeto é uma apostila, uma espécie de apostila mais simplificada, num linguajar que você possa entender, tá? Eu vou mostrar aqui hoje o projeto que nós vamos fazer. Nós vamos estar fazendo hoje um projeto antigo, lá de 2015, tá? Tem cinco anos esse projeto. Eu melhorei muito a minha técnica e eu aperfeiçoei muito. Mas esse projeto eu tenho um carinho muito especial. É um projeto lindo. Eu fiz muitas bonecas dessas bonecas que eu vou apresentar hoje pra vocês. Na verdade, eu nem tenho mais essa boneca. Essa boneca já se deteriorou. Pra vocês entenderem um pouquinho o mundo da vida de um artesã, a gente desenvolve uma boneca e essa peça fica uma peça piloto. Se ela precisa ser melhorada, a gente melhora essa peça, desenvolve o projeto, vende nas feiras, vende nos eventos, ministra os workshops. E aonde a gente vai, a gente leva essa peça de amostra. Só que com o passar do tempo, as amostras vão ficando feias, ou elas ficam sujas, ou acontece alguma coisa. Muitas vezes a gente ou descarta, ou desmancha pra aproveitar alguma coisa. Ou eu dou, dou de presente, ou às vezes vendo. E aí refaço essa amostra. E eu tô fazendo hoje uma releitura de um projeto. Eu vou dar uma remodelada nesse projeto. Vou incluir mais um modelo de perna, mais um modelo de braço. E vou manter a cabeça. Só que eu vou dar uma remodelada no projeto, porque ele tá indo pra diagramação. E eu vou mostrar pra vocês qual é. É o menino urso e a menina ursa. Então hoje eu vou fazer toda a parte de costura com vocês. E amanhã nós vamos montar. Então amanhã eu vou ter dois corpos diferentes. E vocês vão aprender duas técnicas diferentes, tá bom? Então gente, ó. Tá aqui. É um projeto que eu elaborei em 2015. Olha pra vocês verem como ele está. Os meus projetos, gente. Eles são todos escritos à mão. Vou repetir isso aqui rapidinho. Bora compartilhar a live, hein? Eles são todos escritos à mão. E a gente tem uma pessoa que cuida da diagramação dos projetos. O que que acontece? Tudo que é lançamento vai pra diagramação mais rápido. E tudo que não é lançamento, a gente aos poucos tá mandando pra diagramação. Então hoje eu e o Maurício tomamos a decisão que esse projeto, que é um projeto que nós temos muito carinho. Já ministrei muitos works dessas bonecas. E ele não tem live. E a gente resolveu fazer essa live pra ficar gravada aqui. Pra que vocês possam, quem tem o projeto, possa usar as dicas. E quem não tem o projeto, possa estar adquirindo, tá? Ele vai ser um projeto que nós vamos estar desenvolvendo durante esse período de quarentena. Junto com os demais. Todos os projetos que nós fizermos aula aqui, nós vamos colocar a um custo muito baixo, tá? Então hoje, amanhã, até segunda-feira, que vai ser a última aula. Porque nós vamos montar quatro bonecos. Eu vou montar a versão antiga e a versão nova pra vocês verem. Nós vamos estar fazendo os dois projetos por apenas R$25, tá, gente? E aí o Maurício já, inclusive, já enviou pra diagramação essa primeira parte dos projetos pra nossa diagramadora. Então você vai receber a versão original escrita à mão por mim. E também, posteriormente, daqui uns 10 dias, mais ou menos 15 dias, você vai estar recebendo a versão diagramada. Ok? Então vamos lá pra nossa aula. Quero pedir a todas vocês compartilhem. Vocês fazem a diferença nas nossas lives, tá? Porque vocês provaram isso na terça-feira. Foi uma audiência maravilhosa. E eu desejo, humildemente, nas minhas lives, nas lives normais, que não sejam de maratona, alcançar uma audiência tão boa. Então vou pedir pra vocês, de coração, compartilhem, porque vocês me ajudam muito. Bora lá fazer uma boneca linda? Vamos lá? Bora lá. E a Glória Ventura mandou uma mensagem, Juliana. Meninas, muito obrigado por todo esse carinho que vocês estão me proporcionando. Eu pensei que com essa quarentena, meu aniversário seria triste. Mas não. Vocês todas junto com Juliana Viegas e Maurício. Essa família Viegas que faz toda a diferença em minha vida. Eu sei também que na de todas vocês. Mil beijos do fundo do coração. Glória Ventura. Beijão, Glória. Fica com Deus, meu anjo. Vamos acompanhar a aula e muitas alegrias pra você, tá bom? Então, você vai poder comemorar com certeza daqui a um tempo. Gente, olha só. Esse aqui é a versão original, tá? Do projeto. Aqui, ó, é a perna. O corpinho. Essa boneca, ela fica mais ou menos, gente, com 35 centímetros. Ela fica um encanto. É uma boneca ótima pra se vender, tá? Então tá aqui, ó. O corpo. Antes que vocês me perguntem, eu risquei no algodão pele duplo, tá bom? Algodão pele duplo. Algodão pele duplo. É o corpinho da nossa boneca aí. Abertura aqui embaixo, tá bom? Abertura aqui embaixo. Costurei no risco. Vou até virar aqui, ó. Tá certo. Costurei no risco. Vou refilar e desvirar, tá? O corpinho já foi costurado, ok? Pernas, ó. Perninha. Perna. Risquei. Deixo uma abertura aqui e uma abertura aqui embaixo. Costuro no risco, respeitando a sinalização das aberturas. Tá? A perninha já costurei também. O braço ainda não costurei, não deu tempo. Vou costurar agora. E a cabeça também nós vamos fazer juntas. Porque a cabeça é sempre um mistério. Meninas, ó. O bracinho, ele vem até aqui, ó. Né? Risco o braço. Aí, ele tem uma abertura aqui. Quem quiser, pode fazer aquela abertura aqui dentro. Eu tô dando essa opção de abertura aqui, que eu acho que fica mais bem acabado. Tá? Então, nós vamos costurar esse braço. Eu vou deixar meu molde aqui. E vou alfinetar o braço pra que a gente possa costurar. Tá bom? Tá aqui o braço. Vou separar. Agora, eu vou costurar o braço primeiro e depois eu falo da cabeça. Porque a cabeça, todo mundo tem sempre dúvida nessa cabeça. Então, hoje nós vamos tirar as dúvidas de vocês em relação a essa cabecinha aqui. Tá? E hoje eu vou dar um pulo do gato pra ficar mais fácil a execução dessa cabeça. Vamos lá. Só ajeitar aqui, gente. O pezinho da máquina. Vamos lá. Ó. Meninas, diminua o pontinho da máquina, tá? Pra costurar corpinho. Eu trabalho com um ponto número dois, tamanho dois. Mas algumas máquinas o dois e meio é um tamanho legal também. Então, regula aí sua máquina. Porque as partes do corpinho precisam ser com um pontinho bem fechado, tá? Costurando sempre em cima do risco. Sempre em cima do risco. Respeitando a sinalização de abertura. Bora. Quem tiver pergunta, pode ir colocando as perguntas aí na tela, tá bom? Adriana Fernandes Garcia, o projeto será comercializado no preço promocional de R$ 25,00 cada projeto. Não, dois projetos por... Os dois projetos por R$ 25,00. Gente, esse é um projeto campeão de venda. A boneca tem uma toquinha linda de ursinha, tá bom? Vou ensinar a fazer a toca hoje completinha. Cátia André, acabou de começar. Juliana, tem a foto do projeto aí pra mostrar? Tá muito ruim aquela capa ali, porque esse projeto foi impresso do modo econômico, o Maurício... Pera só um minutinho que eu vou pegar a foto digital. O Maurício vai pegar a foto digital e vai mostrar pra vocês, tá, gente? Bora lá. Vamos falar de cabecinha. Pode diminuir o zoom aí. E, meninas, ó, esse é o molde da cabeça da boneca, tá bom, ó? Ele tem dois gomos a parte de trás e uma vez a parte da frente, tá aqui, ó. Parte de trás e parte da frente. Então, vou mostrar aqui, já me adiantei, já risquei, ó. Eu risquei a parte de trás, coloquei direito com direito do tecido, risquei e corto, deixando uma margem mínima de meio centímetro. Se quiser a cabecinha menor, aí corta no risco. Eu deixei a margem só pra vocês verem a marcação, tá? E aqui é a parte da frente. Eu começo costurando a parte de trás. Então, vendo que essa parte aqui é mais gordinha, ó, ela é mais arredondada? Essa parte arredondada eu não vou costurar agora, eu vou costurar a parte bicuda, né? Que é uma parte mais bicuda, assim, mais pontuda, tá? Então, vamos lá. Vou pegar a máquina. Tudo ok aí. E aqui, eu vou costurar, ó. Lembrando que se eu cortar no risco, eu vou costurar, a cabeça vai ficar um ponto um pouco menor. No projeto, eu tô orientando a cortar no risco. Tá? Tanto que eu costurei pra dentro do meu risco, ó, gente, tá? Aí, gente, costurei aqui, ela ficou desse jeito, ó. Eu fechei aqui totalmente, estão vendo, ó? Fechei. Aí, eu venho aqui. Vou colocar aqui, vou encaixar, dá certinho. Esse gomo, ele fica exatamente assim, tá bom, ó? Ele fica assim, desse jeitinho aqui, ó. Que é porque que ele fica assim? Pra deixar a minha cabeça. Pra deixar a minha cabeça. Mostra de novo, Juliana, que comeu uma parte. Essa é a parte da frente, tá? Direito. Tá no foco. Esse é o avesso. Eu vou colocar o direito. Eu vou abrir esse gomo que eu costurei aqui, ó. Tá? E vou encaixar aqui, ó. Tá? Tá bom? Posicionar. Eu vou encaixar isso aqui, aqui. E vou costurar, deixando uma abertura de dois dedos aqui na parte de baixo, tá bom? Toda a volta. Isso aqui fica assim mesmo, ó. Por quê? Porque eu quero essa cabeça bem redonda. Por isso que ela tem essa pence aqui na parte de trás, tá bom, gente? Vamos lá. Aqui é pé de máquina. Só que hoje eu vou ensinar as meninas a fazer aquele truque que eu sempre faço. Eu vou deixar uma abertura na parte superior da cabeça também, ok? Ó. Uma abertura de quatro dedos na parte superior da cabeça. Vamos lá. Boa noite, Nancy Chelequim. Boa noite pra quem tá chegando agora. Marcia Zietz. Boa noite. Boa noite, Lu Costa. A Selma Santos tá perguntando assim, Ju, essa cabeça é igual da Love Cat Girl? É, parecida. Parecida, Selma. Sim. Ó, gente. Costurei, tá? Eu vou passar a tesoura refilando pra que vocês possam entender. Eu deixei uma abertura na parte de baixo da minha cabeça e deixei uma abertura na parte superior. Essa, o projeto original não tem abertura na parte superior. Eu tô ensinando um pulo do gato aqui pra ficar mais fácil a costura. Tá bom? Ó, eu tô refilando aqui. Tô dando uma refilada aqui também, ó. Então, essa aqui ficou a parte de cima da cabeça e essa aqui é a parte de baixo da cabeça. Aí, o que que eu vou fazer na parte de baixo? Eu vou sinalizar aqui que é a parte de baixo. Ó, o resto eu vou cortar, ó. Essa boneca fica muito delicada, tá? Tanto ela quanto o menino. É uma graça. Muito, muito bonitinha mesmo. Então, isso aqui é um pulinho do gato que eu tô ensinando pra vocês hoje, tá? Olá, Mônica! Érica Dutra! Fez quatro tubetes de coelho, Érica? Mostra pra gente! Então, tá aqui, gente, ó. Eu não vou desvirar minha cabeça. Ela vai ficar desse jeitinho aqui. Abertura em cima e aberturinha embaixo, tá bom? Eu tô fazendo uma adaptação nessa cabeça. Isso aqui é um pulo do gato. Se você for ler o projeto, eu vou estar explicando de outra forma. É uma outra maneira de fazer, tá? Vamos lá. Aí, agora, o que mais que a gente tem pra essa boneca? Eu vou deixar tudo costurado. E, dependendo do andar da carruagem, eu vou estruturar o corpo pra vocês verem. Primeira coisa a ser costurada pra que a gente tenha uma boa estrutura de corpo, pra deixar tudo ok, é o sapatinho. Na versão original, gente, o sapato da boneca era na cor marrom, marrom café. E eu tô trabalhando na cor cru. Isso aqui é feltro, tá? Eu risquei o molde do sapato e eu vou costurar de baixo pra cima, daqui até aqui, e daqui até aqui, ok? Vou trazer a minha máquina e vou costurar pra vocês verem. Então, vamos lá. Vou fazer a mesma coisa no outro sapatinho. Eu já vou mostrar aí de pertinho, tá? Não tá com super zoom, mas já, já vai ficar. Bom, costurei o meu sapato e vou mostrar pra vocês, tá? Oi, Vera! Nós estamos fazendo um projeto antigo, um projeto que tem cinco anos, mas é um projeto abençoado, que eu, na época que eu desenvolvi esse projeto, eu fui muito feliz, eu vendi... Ô, Rosana, eu não sei se você chegou agora, mas nós não temos a peça pronta, tá bom? Ó, vamos lá. Vera, hoje é a menina ursa, tá bom? É uma bonequinha muito linda. Gente, costurei o sapatinho, ó. Daqui até aqui e daqui até aqui. Vou cortar e ele já vai ter o formatinho pra vocês, pra vocês verem, tá? Nós estamos deixando toda a parte de costura pronta hoje. Lembrando que no final da live de hoje, eu vou tá colocando, fazendo sorteio, tá, gente? Lá do dia da maratona de lives. Vou pedir encarecidamente pra todas vocês que estão aí, por favor, compartilhem esta live. Vamos chamar o pessoal aí pra fazer a live conosco, pra assistir essa aula tão gostosa, que eu preparei com tanto carinho pra todas vocês. Tá? Ó. Ó o sapatinho tomando forma já, gente. Olha que graça. Viram? Agora a gente tira aqui a marcação de lápis, né? Não pode ter... Oi, Rose! Beijo também, minha querida. Isso aí. Unidos numa só fé. Gente, olha, pra quem tá com dúvida, o molde do sapato é esse, eu risquei no feltro duplo. Eu costurei de baixo pra cima, dei retrocesso, vim até aqui, e depois costurei essa ponta aqui, tá bom? Ó, agora eu tô aqui, agora eu vou cortar aqui, ó. Essa parte é a parte que entra o pé da boneca, então eu tenho que cortar. Essa boneca fica um tamanho muito delicado. Bora compartilhar, hein? Eu conto com os compartilhamentos de todas vocês. Do fundo do meu coração. Bora lá. Vou desirar aqui. Seja bem-vinda, Rosana! Olá, Darlene! Quanto tempo! Ó, tão vendo? O sapatinho tá aqui. Olha que graça, gente. Tá? Em feltro. Podemos fazer no material que quisermos. Agora, eu vou pra blusa e pro casaquinho. Vamos lá. Separar as partes do casaco. Gente, retalhos, tá? Eu fui na minha caixa de retalhos, estou trabalhando com retalhos. Só vou refilar aqui, porque esse aqui tá um retalho muito estranho, pra vocês entenderem. Essa é a blusa. Pra essa blusa, eu estou usando malha punho. Pode ser ribana, pode ser cóton, pode ser qualquer coisa que tenha elasticidade, tá bom? Ó. Tá? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Parabéns a todas as pessoas que residem em Porto Alegre, né? Hoje é aniversário da cidade. Oi, Jacileia! Boa noite! Então, a blusinha, gente, malha punho, tá? Eu vou riscar e já vamos costurar. Aliás, eu já risquei e nós já vamos costurar. Aqui é uma abertura, aqui é outra abertura, ó. Vou costurar as laterais. Essa boneca gasta muito pouco material e fica linda. Posso garantir que vocês não vão se arrepender. Essa é a jaquetinha. Eu tô usando uma camada de jeans e uma camada de Microsoft. Pode fazer de qualquer tecido, tá, gente? Pode fazer de brim, pode fazer de tricoline, pode fazer de veludo, pode fazer de unifloc, pode fazer do tecido que você tiver. Você não é obrigada a fazer de jeans. É que o jeans fica muito gracioso, tá bom? Então, aqui eu coloquei direito do jeans com direito do Microsoft, risquei o molde do casaco e a abertura está aqui, tá? Em relação aos moldes, gente, hoje à tarde eu entrei e já falei na live de hoje à tarde como é que eu tô disponibilizando os moldes da live da maratona. Hoje eu já disponibilizei um, já disponibilizamos quantos, Maurício, hoje? Um? E amanhã de manhã? Amanhã o Maurício vai colocar outro e até o final do dia coloque o outro, ou até no sábado coloque o outro, tá bom? Vocês vão dando uma monitorada na página, vão entrando aí, vão olhando, gente, tá bom? Tem bastante coisa pra gente estar colocando, então nós estamos colocando assim aos poucos pra que vocês possam ir baixando também com calma, tá? Capela do Alto, São Paulo. Parabéns também pro pessoal de Capela do Alto. Mandaguaçu, no Paraná. Um beijo, Cris. Boa noite, Carla Regina. Olha, gente, a manga, né? Manguinha do casaco, duas vezes no tecido jeans, olha, aproveitei uma tirinha aqui do jeans, risquei a manga e vou costurar aqui na volta, tá? Então, vamos separar também a manga, vou levar tudo pra máquina agora, essa parte que eu tô mostrando pra vocês. O sapatinho já costurei, vou reservar aqui. Vou costurar tudo e vou mostrar pra vocês, porque eu tô costurando com uma linha contrastante, justamente pra facilitar a visualização de vocês aí. Vou começar pela blusa. Retrocesso no início e no final. Retrocesso no início e no final. Tá aqui, ó, costurado. Agora eu vou pegar o casaco, daqui um pouco eu vou refilar, vocês vão entender, tá? O casaco tem uma abertura aqui na base. Tá aqui? Tá aqui. tá aqui o casaquinho e agora as mangas nós vamos estar costurando que foi Zigue a Fabi Babi tá dizendo que o Maurício tá muito curto tá pedindo para agitar essa aula mulherada para compartilhar tô rapidinho tá pessoal seguinte está todo mundo em casa todo mundo acessando a internet agora é horário de pico de acesso à internet se a internet cair vocês já sabem que a gente retorna tá E aí e a Jocelya tá dizendo assim Juliana Ju muito obrigada por todas essas lives e moldes esse gesto ameniza a angústia e o medo desses dias de confinamento Deus te abençoe abundantemente obrigado Jocelya olha gente eu de verdade fiz de coração portanto que eu falei para vocês que nós estamos aí planejando algo novo para vocês né porque a gente sabe da importância também do nosso trabalho então eu quero agradecer vocês também pela presença maciça né quiser eu poder somente trabalhar com as doações mas esse é o nosso trabalho então a gente também tem a parte comercial tem que ser feita mas tudo que a gente puder fazer para disponibilizar para vocês a gente vai fazer com toda certeza meninas mangas estão ok tá vou ver ó já refilei e vou desvirar aqui ó desvirando as mangas tá e para quem tá perguntando esse é um tecido jeans tá gente é uma mescla que eles chamam a manguinha depois na hora de montar a boneca a gente vai dobrar essa manga aqui ok tá aqui manga 1 e manga 2 temos duas mangas já prontinhas aqui para vestir no bracinho da boneca assim que ficar pronto gente casaquinho esse casaquinho é muito fofo muito fofo mesmo vocês podem estar adaptando para fazer para outras bonequinhas aí tá acredito que fique bem legal gente vai dar uma escurecida que o maurício está trocando uma extensão aqui tá já 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 volta ao normal por falar nisso a imagem tá boa gente e aí e aí e aí e aí e aí e aí e nós estamos improvisando para quem não sabe contei esses dias lá no instagram e tô contando aqui hoje nós eu tô com o meu ateliê montado em casa devido a essa questão aí do quarentena tá e assim tô adorando também poder tá aqui na minha casa trouxe uma parte das minhas coisas para cá e aqui estou trabalhando por esses dias e aí por isso que o cenário tá diferente tá tudo diferente ó meninas cortei tá deixei uma abertura aqui embaixo para desvirar e aí dá um piquezinho aqui ó tá nessa ponta aqui vou desvirar bora agitar essa mulherada para compartilhar isso aí em maurício pessoal lembramos que nós estamos em 366 pessoas ao vivo temos somente 320 compartilhamentos gente vamos compartilhar vamos marcar aí as amigas compartilhar em modo público marcando cinco pessoas chama a titi a avó a vizinha vizinha do apartamento de cima de baixo do lado esquerdo lado direito chama todo mundo gente vamos chamar vamos lotar essa live de pessoas para a gente aumentar cada vez mais o alcance desse trabalho tão bonito que a Juliana desempenha para vocês né Juliana com todo carinho muito carinho liberando conteúdo de valor gente olha é aqui tá o casaquinho agora para fazer ficar charmoso tem que rebater uma costura tá bom eu vou rebater a costura nem vou trazer a máquina para cá vou deixar a máquina aqui mesmo e já vou mostrar tá bom Maurício isso aqui é a costura vai dar destaque você faz assim elas tiam é elas não gostam reclamam que tá fora de foco você faz assim você vende elas elas ficam com raiva de mim Rosana Barbosa o link do molde sim a Juliana tá fazendo uma promoção é os dois projetos somente por vinte e cinco reais cinquenta por cento de desconto tá o link tá aí na tela embaixo só você clicar você vai direto para o site você pode pagar no cartão por transferência do jeito que você quiser obrigado Silvio cabeleireiro um abraço para você meu amigo a Marta Cezilho a Marta Cezilho já compartilhou a Luciana a Sueda já compartilhou a Mônica Menezes também compartilhou muito obrigada viu meninas depois eu vejo todas depois que Maurício salva live a hora do meu descanso eu vou lá olhar essa live olha os comentários de vocês quando dá para responder respondo e aí eu vejo a gente quem compartilhou também e agradeço muito sou muito grata a gratidão é uma coisa constante na minha vida viu gente muito mesmo quando eu aprendi a praticar essa gratidão mudou muita coisa na minha vida ó casaco tá aqui rebati costura tá vendo como é que faz toda a diferença tá toda a diferença casaquinho tá aqui ó o lado de de como é que chama de Microsoft pode ser unifloc pode ser moletom pode ser melton aí vocês vão definir o material que vocês vão tá fazendo agora a blusa gente essa blusa é muito fácil de fazer é retalhinho mesmo tá um retalhinho bem pequenininho retalho bem pequenininho tá aqui ó a Elaine o projeto já está disponível para venda você tá vendo o link embaixo na sua tela aí é o nosso site Elaine aí tá o link dos dois projetos tá é um casal tá gente é um menino e uma menina esse projeto a Katia Davis tá falando assim Juliana Ju é um privilégio para nós poder entrar na sua casa é muito generosidade sua abrir as portas e nos receber com tanto carinho sejam todas bem-vindas apareço para tomar um café um chá um suco gente ó costurei as laterais cortei direitinho refilei tá não esquece da retrocesso no início e no final tá aqui a blusa da nossa boneca tá eu vou contar uma novidade a respeito desse projeto amanhã tá bom não vou contar hoje ou Maurício está falando aqui se a gente atingir quantas pessoas Maurício 600 600 pessoas eu conto o que que eu vou para quem tiver o projeto vai vai saber qual que vai ser a novidade bora lá calçola gente calçola eu sempre estou ensinando aqui nas minhas lives nas minhas aulas mas eu vou fazer rapidinho é uma coisa muito fácil de ser feita eu risquei você pode riscar cortar no risco o molde já tem ele já tem margem de costura tá bom vou cortar aqui ó juro que eu vou fazer uma marcação nessa base semana que vem ai vou pra mim não mexer gente eu esqueci na hora que você coloca mais pra baixo na hora que você coloca mais pra cima tá aqui ó só pra cortar pra cortar não tem como peço desculpas gente ó duas vezes a a modelagem aqui da calçola tá aí eu vou colocar uma rendinha aqui na barra tá já vou virar aqui ó e vou pregar uma renda aqui olá Neidoca Neide Santos tá com a gente Ju Oi Neidoca tudo bem meu bem Neide como é que você está querida como é que estão os filhotes Neus Artesanato boa noite querida Raquel Tavares boa noite Adriana Campos a Ju já explicou que essa peça é uma peça que ela desenvolveu há dois anos atrás 5 anos atrás 5 anos atrás e aí ela não tem as peças aqui tá nós estamos fazendo uma releitura do projeto estamos fazendo uma releitura se você quiser ver as peças é só clicar no link embaixo gente ó dobrei aqui tá fiz barrinha dupla pra ficar bem acabadinho dou uma vincada você vai pegar o ferro de passar vai passar o ferro bonitinho deixar bem bem no capricho e eu vou tá costurando aqui ó gente pra quem dá aula é uma bonequinha muito fofa pra ensinar aí pras suas alunas tá pra tema de quarto de bebê também ela fica linda aqui já coloquei a renda gente lembrando a todos vocês que esses projetos tá saindo um super preço promocional pra vocês de 25 reais o casalzinho tá são dois projetos o menino urso e a menina ursa hoje é a primeira parte da live amanhã vai ter a segunda parte não percam essa promoção está imperdível no site 25 reais dois projetos é insignificante o valor bem baixo mesmo pra que vocês possam estar adquirindo e fazer junto com a professora gente ó marina ferrari o link tá embaixo na tela cê tá conseguindo ver cês tão vendo o link gente embaixo tá todo mundo enxergando respondam pra mim por favor só um minutinho juliana o pessoal tá reclamando demais que não tá vendo o link aqui põe nos comentários já está no comentário está na tela travada vai subir nos comentários peraí que tem um delay aqui juliana rose guarnieri tá respondendo que sim a marcia betega tá dizendo que sim a doris olivera sim sim marina ferrari não tá aparecendo marina sai da live e entra de novo marina quem puder copiar e colar para marina também se alguém puder copiar e colar para ela vou ficar agradecido sim tá aparecendo aparecendo sai e entra de novo marina bora lá mal pronto vai lá juliana pronto simbora gente ó coloquei aqui a minha rendinha uma renda simples tá não precisa ser uma renda muito sofisticada porque ela vai ter a sainha sainha tem dois babados enfim nós vamos trabalhar com essa boneca ainda vamos por bastante detalhe aí vai ficar muito fofo que que nós vamos fazer eu vou bater uma costura aqui ó tá fechando o cavalo vamos lá quem já me conhece me acompanha sabe que nessa hora eu gosto já de vir aqui refilando ó por que que eu faço isso porque depois eu vou costurar fechando entre perna e aí pode ser que me atrapalhe tá então tá aqui ó já faço uma limpezinha aqui tudo certo tenho aí a gente vira aqui ó e vou fechar o entre perna ok vamos lá e aí 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 fechei o entre perna já faço a limpeza tá quando eu vou fazer várias calçolas eu vou fazendo por etapa não vou parando e limpando assim não mas aqui eu tô fazendo uma Então, aí já fica mais fácil, né? Bora. Vou dobrar aqui a cintura, ó. Vou dobrar a cintura da minha boneca. E vou fazer uma costura, deixando uma abertura, porque depois nós vamos passar o elástico. Eu gosto de fazer um zigue-zague nessa hora, porque eu já dou um acabamento aqui, ó, tá? Fica bem acabadinho e fica uma coisa super bem feitinha por todas vocês. Gosto de caprichar no acabamento. As meninas que já são minhas alunas sabem, não é, meninas? Prontinho. Vou mostrar aí. O calçola tá pronto. Tá vendo como é que é rápido? Não tem segredo, tá? Não tem segredo. É coisa rápida de ser feita. Deixa eu fechar aqui pra mostrar, ó. Eu não sei se o Maurício consegue pegar bem de pertinho. Pronto? Gente, ó, tá aqui, eu dobrei, dei uma dobra só e passei um zigue-zague bem aqui na borda, ó. Porque esse zigue-zague, ele impede que o tecido fique desciando e já fica bem acabado. E a abertura tá bem aqui, ó. Tá? Depois eu vou entrar com o agulhão ou com o passador de elástico por aqui pra passar o elástico. Sempre refilando tudo, tirando as rebarbas, tirando toda essa parte aqui que é, né, esse resíduo que fica pra ficar bem bonitinho. Então, já removi aqui. Marina, Ferrari realmente tava dando um erro no link, tá? Coloquei o WhatsApp na tela, mas mesmo assim eu enviei o link no seu WhatsApp, tá, Marina? Fátima Mota chegou atrasada, vai levar um puxão de orelha, viu, Fátima? Gente, bora lá pra nossa saia. Tudo ok? Internet, tá? Gente, ó, a internet tá oscilando, o Maurício já contou pra vocês, mas nós vamos frisar que qualquer problema, o que é pra fazer, Maurício? Pessoal, se porventura a live cair, a gente volta, tá? Pessoal, o Zenei de Lima tá pedindo um desafio, Juliana. Qual que é o desafio da live de hoje? Ó, vamos fazer o seguinte. Nós temos agora 380 pessoas online e 420 compartilhamentos. Vamos fazer o seguinte? Eu tenho que fazer um sorteio já, já quero fazer um sorteio da live do Maratona, né? Eu vou sortear 10, 10, como é que chama? 10 cursos online, tá? Nós atingimos mais de mil pessoas na live, vou sortear 10 cursos online referente à primeira live do dia de Maratona, que foi o período da manhã. Eu queria fazer agora no final da live, tá, pra todo mundo. Se nós atingirmos quantas pessoas nós temos? Nós temos já 424 compartilhamentos com 391 pessoas. Olha, gente, se nós atingirmos 500 pessoas na live, vou ser boazinha, eu vou sortear do link da live de hoje, só caiu da live de hoje, eu vou gravar, Maurício, e vou deixar na página, porque senão fica confuso, tá? Se nós atingirmos 500 pessoas na live, Zeneide, eu vou sortear 5 projetos, tá bom? Pra 5 pessoas. Pessoal, olha aí, vamos lá, vamos repassando. Precisamos ter 500 pessoas ao vivo na live hoje. Pra atingir as 500, a gente precisa aumentar o número de compartilhamentos. Nós temos 430 compartilhamentos. Vamos fazer 600 compartilhamentos pra gente conseguir chegar nas 500 pessoas ao vivo. Topa! E aí a Juliana vai sortear 5 grupos fechados hoje pra live de hoje. Isso, Juliana? Isso, 5 projetos de grupo fechado pra live de hoje. A live não travou, a live tá passando por alguns momentos de instabilidade, mas ela está firme no ar. Vambora, gente. Ó, vamos lá. Aqui, gente, eu peguei um tecido floral. No projeto original, eu usei marrom de bola rosa. Eu tô usando um floral, nós estamos fazendo uma nova roupagem desse projeto. Então, pra quem tá chegando agora, é uma nova roupagem, tá bom? Então, ó, eu vou dobrar aqui do avesso para o direito. Eu vou trabalhar, vou misturar materiais pra vocês verem que fica muito legal misturar material, colocar renda diferente, que dá certo, que combina, que não fica ruim, que dá pra ser feito, que fica lindo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar uma renda guipir e vou vir batendo uma costura. Assim, fica perfeito, tá? Fica perfeito e a gente consegue dar um acabamento perfeito no avesso também. Então, vamos lá. Vou levar pra máquina e vamos costurar aqui. Assim, bora. Prontinho. Tá no super zoom aí, irmão? Não. Tá no super zoom aí, irmão? Tá no super zoom aí, irmão? Vocês gostam do super zoom, né, gente? Lindo tecido de renda, Juliana. A Miris Cassiano tá falando. Gostou, Miris? Ah, eu acho que o pernilante não pegou aqui. Gente, nós estamos à base de muito repelente aqui. Para que não seja dengue. Bora. Agora, vou cortar, ó, tá? Aí, eu gosto de colocar bastante acabamento. Vocês sabem disso, já me acompanham. Vou colocar aqui uma cianinha que eu amo. Tá trabalhando com cianinha. Quem quiser comprar esse projeto, o WhatsApp tá na tela. O DDD é 12-988-90-1820. 12-988-90-1820. Quem não quiser comprar, temos muitas aulas gratuitas também, né, Maurício? Lembrando a todas que nós temos aí. Juliana, hoje eu cataloguei. Você está passando de 60 aulas gratuitas, tá? Pra quem quiser assistir aquela aula exclusiva, aquela aula de grupo fechado, né, Juliana? Que não tem muito movimento. Nós também estamos com uma promoção de 50% nos grupos fechados, tá, gente? Só mandar o WhatsApp pra nós que a gente retorna pra vocês também. Bom, meninas, ó. Tô falando que nós vamos misturar, né? Agora, eu vou colocar aqui uma outra cianinha, ó. Uma cianinha beige, tá? Façam isso porque o resultado, vocês vão ver, é incrível. E é um material muito barato, tá, gente? Beijo no coração, Marina Ferrari. Fica tranquila, querida. Você tá em casa. Sandra Guimarães não tem como mostrar essa peça, tá? Porque essa peça já foi feita ano passado. É uma releitura. Ok? Eu tenho as fotos. Se você quiser depois, é só mandar um WhatsApp pra mim que eu te mando a foto da peça. Inclusive, o projeto diagramado vai com a boneca nova na capa. Hum! Kátia Torres. A peça é a menina ursa. Boa noite, Roseline Simoto. Oi, Roseli. Oi, meninas que estão chegando. Gente, ó. Costurei os acabamentos. Meu avesso ficou perfeito. Olha, tão vendo? Como é que fica bacana esse jeito de colocar renda? Vou fechar aqui as pontas, tá bom? No sentido da altura. Vamos lá. Ixi. Embolou um monte de linha aqui. Ixi, ixi, ixi. Vamos arrumar isso aqui, gente. Lembrando a todos vocês que estão chegando agora, nós temos 500 compartilhamentos e 395 pessoas ao vivo. A nossa meta de hoje é colocar 500 pessoas ao vivo na live. Pra atingir as 500, a gente precisa ter muito mais compartilhamento. Pra compartilhar, você pega, clica em compartilhar, marca 5 pessoas em modo público, chama as pessoas pra live, tá? Já estamos com 404 pessoas ao vivo. Eu tô vendo que elas vão ganhar, viu, Juliana? Elas tão firme no compartilhamento. Bora lá, então, hein? Gente, ó. Costurei fechando aqui e vou reservar pra gente fazer a montagem da saia depois, tá? Fechei aqui, passei a tesoura de picote limpando, tirando os excessos. Vou virar do direito pra mostrar como ficou. Olha que linda. Tão vendo? Olha que lindeza que ficou, gente. Vou reservar. Vou colocar aqui do lado. Agora, eu escolhi um tom mais nude, né? Mais tranquilinho. E vou tá colocando um bordado inglês. Olha, tão vendo a mistura de materiais que eu estou fazendo? Material não é a desculpa. Porque, às vezes, vocês não têm a renda que a gente tem, mas vocês têm outros materiais. E eu resolvi fazer essa mistura propositalmente, tá? Coloquei direito do bordado com o direito do meu tecido. E vou passar uma costura aqui, ó. Juliana, a Eliane com 6, a Leonor Bruns, Espíndola, tá perguntando como ela faz pra comprar, Juliana. Gente, o projeto pode ser comprado diretamente conosco, pelo WhatsApp, ou pelo nosso site, tá? www.julianaviegas.com Ok? O link tá aí. Quem quiser tirar dúvida, entra em contato conosco após a live. Manda mensagem. Gente, ó. Passei a costura aqui. Vendo, coloquei direito do bordado com direito do tecido. Agora eu vou refilar isso aqui. Juliana, a Bia Saraiva, ela está lá em Portugal. Ela está falando assim, aqui em Portugal, todo mundo já está dormindo. Mas eu estou compartilhando. Bora lá, Bia! Um beijo pras minhas amigas de Portugal. Olha. Tá? Agora eu venho aqui e vou rebater. Na hora de rebater a costura, o que que eu vou colocar? A nossa cianinha. Porque nós queremos uma boneca bem cheia de detalhes. Com bastante riqueza de detalhes. Porque esses detalhes fazem toda a diferença no nosso trabalho, gente. Lógico que usando o velho bom senso, né? Combinando as cores. Vamos lá, gente. Vamos dobrar esse número de compartilhamentos aí pra que a gente consiga colocar 500 pessoas na live, hein? Pra compartilhar é muito fácil. Você clica na live, coloca compartilhar em modo público, marca 5 amigas, chama todo mundo. Vem pra cá, vamos assistir essa live. A professora está entregando um conteúdo maravilhoso, que é o projeto Menina Ursa. Hoje é o primeiro dia de live. Amanhã vai ter a segunda parte da live. Se você quer adquirir o projeto, nosso WhatsApp tá na tela. Ou faça um contato conosco, 12-988-90-1820. Embora. A Zeneide Lima tá dizendo que vai acordar todo mundo, viu? Não acorda, Zeneide. Acorda a mulherada aí. Olha o Zig chacoalhando a câmera aqui. Ó, agora eu vou fazer o contrário. Estão vendo, ó? Eu vou colocar aqui a cianinha rosa. E aí E aí E aí prontíssimo agora eu vou tem alguém aí que ainda não sabe compartilhar na live, gente? tô vendo os comentários aqui, Juliana quem aí que não sabe compartilhar e precisa aprender? vou repetir o processo aqui, tá bom, Maurício? vai lá, Juliana, repete que tá no zoom a Mari Lúcia Queiroz tá dizendo que já comprou a Sandra Rossato tá dizendo que não sabe compartilhar a Eliane Kopec não sabe compartilhar o Silvio Cabelereiro ainda não a Cida Pinto também não sabe compartilhar então ensina as meninas aí, vai lá rapidinho, enquanto eu vou preparando gente, vamos prestar atenção? eu quero que vocês prestem muita atenção eu vou mostrar pra vocês como é que compartilha, tá? Solange Fialho também não sabe então vai lá ensina elas aí pra eu poder não me atrasar, hein? eu gosto de dar aula com essa mulher aí gente, pra compartilhar é muito simples, ó deixa eu tirar do zoom aqui vou encher uma bobina enquanto isso presta atenção, gente, ó tá vendo aqui, ó vocês estão na live, ó presta atenção, gente olha aqui, ó vocês estão na live, não estão? aí tá aqui no celular, ó só você voltar aqui, ó voltou quando volta vai ficar aqui na página da live tá vendo, ó tá vendo? voltou, tá aqui na página, ó ó você tá aqui na live tá assistindo aí você volta voltou aparece aqui, ó compartilhar você clica em compartilhar escrever publicação tá vendo? escrever coloca aqui o nome das pessoas que você quer compartilhar, ó vou colocar aqui, ó Lúcia peraí não tá vindo peraí, gente peraí peraí compartilhar com mais opções opa até eu me bananei aqui, ó compartilhar escrever publicação aí você coloca aqui, ó modo modo de compartilhamento público tá vendo? público porque todo mundo enxerga aí você coloca aqui o nome, ó da pessoa que você quer compartilhar, ó vamos colocar aqui, ó tá vendo? clica no primeiro nome dá um espacinho segundo nome, ó peraí que é difícil fazer gravando, ó outro nome, ó vai digitando o nome, ó tá vendo? vai marcando dá outro espacinho marca outro nome, ó marca cinco pessoas ó e vai dando espacinho vai marcando os nomes depois você clica aqui em publicar, ó publicar é bem simples, gente ó publicou compartilhou volta pra live e volta pra assistir pronto? fácil, gente vai lá, professora meninas, ó eu tenho duas saias aqui tá bom? duas saias cada uma tem uma medida na altura aqui, ó cada uma delas tem uma medida na altura porém como eu coloquei um bordado muito grande aqui, ó a minha saia de cima ela ficou quase do mesmo tamanho da saia de baixo então ela pode tampar a saia de baixo o que que eu vou fazer? eu vou diminuir o comprimento dessa saia de que forma? eu dobro aqui dobro aqui e vou cortar essa parte aqui, ó porque eu quero uma saia menor pra sobrepor a saia floral ok? ou eu posso cortar a floral para sobrepor a beige mas eu acho que eu acho que eu gosto mais da floral embaixo deixa eu ver vai tampar muito eu gosto mais da floral em cima então eu vou diminuir a saia floral tá bom? se eu não me engano a parte original aqui uma é 12 centímetros e a outra é 8 só que com os bordados com as rendas, né? ó ó estão vendo? ó agora eu consegui fazer isso o que que eu vou fazer? deixa eu ensinar aqui um truque eu vou colocar uma saia com o direito virado pra fora vem com a outra do lado avesso e enfio o avesso da saia com o avesso da outra ó o avesso de uma saia com o avesso da outra saia importantíssimo coloco costura com costura aqui atrás estão vendo? ó costura com costura deu pra ver? ó avesso com avesso costura com costura a menor por dentro a maior por fora desculpem deixa eu só fazer um teste aqui gente que acabou me dando um branco deixa eu ver vou costurar é isso mesmo tá errado é o direito com o avesso tá bom gente? ó direito com o avesso agora tá certo o direito com o avesso isso aqui é um pulo do gato também pra quem quer fazer saia de dois babados pra ficar perfeitinha coloquei aqui o direito por dentro ó o direito com o avesso o direito da floral dentro do avesso daqui é não floral vou passar uma costura aqui na borda tá bom? uma costura de pezinho de máquina aqui na borda vamos lá super zoom simbora e o pernelon tá comendo a minha perna gente olha que eu passei repelente hein ai gente o que que tá acontecendo com essa máquina embolou eu vou repassar a minha linha aqui gente porque eu tô achando que essa máquina não tá legal não ela resolveu me deixar na mão bem agora bem agora vamos lá vamos cortar aqui vamos cortar aqui a pontinha prontinho 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 gente deixa eu só remover todas essas linhas aqui porque eu acho que isso pode estar atrapalhando tá pronto fecho aqui pronto vamos lá agora foi eita vamos lá repassei todos os fios da máquina lembrando aqui coloquei direito da saia dentro do avesso da outra o direito com o avesso vou tombar minha costurinha aqui e vou passar uma costura de pé de máquina unindo essas duas saias tá bom ó Gilmar apegado não consigo parar a aula agora para te explicar como compartilhar tá você vai precisar rever lá ou então pedir ajuda para alguém que esteja próximo ao seu aparelho de repente o teu sistema é diferente às vezes alguma atualização do próprio Facebook nem todo mundo usa o celular que eu estou usando o celular é diferente né o sistema operacional é diferente tem gente que usa o iPhone tem gente que usa cada marca tem uma peculiaridade né meninas ó costurei tá bom vou refilar isso aqui para não ter volume volume porque é muito importante não ter volume estão vendo ó eu enfiei uma saia dentro da outra e costurei ó tá agora estou refilando isso aqui refila com calma refila com calma para não estragar o que já foi feito esses dias eu cortei a saia de um vestido na hora de refilar tive que refazer o vestido inteiro porque estava com pressa então calma né muita calma nessa hora prontinho prontinho então eu tenho aqui uma saia do lado direito a outra saia tá aqui por dentro o que eu vou fazer agora eu vou desvirar a saia que tá do lado de dentro né que eu coloquei direito com direito e vou fazer isso aqui ó peraí 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 descosturou aqui um pedacinho só um minuto tá pronto escapou aqui um pedacinho gente então eu já conserto porque depois não tem como consertar aí ó eu vou desvirar eu tiro a saia que estava aqui dentro ó pronto ó essa tá com direito virado pra vocês essa aqui é a saia que estava lá dentro eu vou tirar ela aqui ó e vou colocá-la pro lado de fora tá bom o pessoal tá devagar viu Juliana no compartilhamento é estamos com 676 compartilhamentos 380 pessoas e 380 pessoas ao vivo mas pode ser que tenha muitas outras lives hoje também né não sei é quinta-feira né quinta-feira é um dia típico tenha outras lives tem outras lives e aí o público se divide mesmo mas o que importa é que elas estão aqui conosco né gente e amanhã nós temos encontro marcado nós vamos ter outra live amanhã ó ó tão vendo eu dobrei aqui formou uma barra aqui dentro e aí eu vou passar uma costura tão vendo ó eu tô jogando a minha saia que eu quero que apareça mais pra baixo eu vou virar aqui do avesso pra elas verem tá dando pra entender minha gente o que nós estamos aprontando aqui ó aqui eu tive que fazer uma preguinha porque a saia de flor tava maior que essa ó eu tô criando um cos na minha saia e aí agora eu vou rebater uma costura aqui vou deixar uma abertura que o meu elástico vai passar dentro desse cos aqui pra gente fazer o armado dessa saia vou perguntar mais uma vez deu pra entender esse acabamento esperar um pouquinho tem lives e missas também Juliana bora lá elas já estão 403 pessoas ao vivo viu Juliana elas estão reagindo eu acho que elas vão ganhar o sorteio hoje elas vão participar meninas eu quero saber se vocês entenderam esse acabamento a Mara a dica a Lia Silva tá dizendo perfeito a Marcia Betega tá dizendo deu sim o Oswaldo Freitas tá falando tranquilo Marina Ferrari sim Elisa Franco sim ótimo então vamos dar continuidade todo mundo entendeu Juliana agora eu vou rebater aqui e vou deixar uma abertura por que que eu vou deixar a abertura que é por essa abertura que eu vou passar o meu elástico posteriormente esse acabamento fica perfeito e é muito propício pra saia pra saioce tá assim agora lógico que tem que fazer com carinho com amor deixando tudo bem lindo a minha deu uma entortada aqui gente mas depois eu conserto a ideia é passar a técnica pra vocês eu gosto de fazer isso com a mesa do lado do ferro tá gente pro acabamento ficar bacana paula machado a peça não é uma peça que a Juliana fez a Juliana está fazendo uma releitura tá ela fez essa peça quatro anos cinco anos cinco anos atrás tá então ela está fazendo uma releitura inclusive ela colocou esses projetos são dois projetos a menina ursa e o menino urso por apenas vinte e cinco reais através do site ou pelo whatsapp que está na tela tá a Cida Pitty está dizendo que é a primeira vez que vejo vocês está adorando Juliana que bom Cida fico feliz viu seja bem vinda seja bem vinda sempre ó gente aqui deu uma enrugada na minha saia vou consertar isso depois é porque a saia floral estava um pouquinho maior na extensão tive que dar uma prega mas aqui vai entrar o meu elástico ó quero mostrar abertura pra elas desculpa fica aí Juliana desculpa Maurício desculpa meu cameraman está bravo comigo que eu fico mudando 500 vezes ela faz a mesma coisa ó gente onde eu estou colocando a agulha agulha não a ponta da tesoura desculpem é onde vai entrar a minha meu passador de elástico com o elástico e aí eu vou ter a minha saia ó franzida aqui tá bom vou reservar a saia vou reservar aqui e agora nós vamos pra parte tão esperada que todo mundo ama que é a toca gente essa toca não é difícil tá ela é uma toca simples de ser feita parece um bicho de sete cabeças mas não é o molde de vocês vai estar assim ó frente e costas eu preciso do tecido que eu vou fazer a toca não tem como pôr os dois pra você enxergar tudo eu tô pôndo do jeito que né eu preciso de dois tecidos um é unifloc melton ó tá aqui o melton e o outro gente é feltro mas pode ser substituído por malha por moletom pode ser duas camadas de melton pode ser substituído por tricoline eu prefiro feltro que ele dá uma encorpada nessa toca aí eu vou posicionar o meu molde aqui ó eu vou pegar meu tecido vou dobrar e vou posicionar a frente do molde ó na dobra do tecido encostando principalmente essa parte aqui até a marcação na dobra eu vou riscar até com caneta coisa que eu não faço que é pra facilitar pra vocês aí ó aqui tem uma marcação lá no molde tá escrito dobra do tecido e você vai posicionar na dobra tá aí eu venho aqui ó essa é as costas ó tô riscando as costas vou marcar isso aqui que significa abertura tô riscando com caneta pra ficar bem aparente pra todos vocês essa aqui é a partezinha da toca ó e aqui é a frente tá notem que as costas ela é mais baixa do que a frente a frente é mais cavada eu tenho esse mesmo esse mesmo essa mesma marcação aqui o que que eu vou fazer nesta parte aqui ó nesta eu vou cortar ó se eu quero a toca mais larguinha eu deixo uma pequena margenzinha de costura aqui eu vou cortar e aqui eu também vou cortar ó tá alfineta aí bonitinho pra você não errar eu tô deixando margem quem não quiser quiser a toquinha menor é só cortar no risco e aí vai ter uma toca menor toca maior deixa margem eu tô deixando margem que é pra vocês entenderem a marcação da toca ó tá aqui tá aqui ó tá bom vou fazer a mesma coisa com o forro mesma coisa deixando sempre é uma margem de costura tá bom ó uma margem aparente pra que vocês consigam entender o que nós estamos fazendo ok tem aqui ó eu vou abrir pra vocês verem ela vai ficar desse jeito ela vai ficar deste jeito primeira coisa que eu vou fazer eu vou fechar essa pence aqui ó eu vou fechar essa pence tá fecho aqui e depois eu vou fechar a parte de trás da minha toca vou fazer a mesma coisa no forro e na parte principal e já volto pra mostrar aqui pra trazer a máquina essa toca é linda dá pra fazer pra vários bonecas dá pra fazer de vários temas é uma super aula que vocês estão tendo aí com essa toca hein pronto fechei a frente com a pence agora eu vou vir aqui e vou fechar as costas da minha toca pronto prontinho vou fazer a mesma coisa no forro tá tudo que eu faço na parte principal eu vou repetir no forro a glória aventura tá perguntando se o forro é qual tecido no meu caso eu uso feltro mas pode ser microsoft pode ser soft pode ser tricoline aí você vai definir o forro que você quer fazer tá agora vem a mágica pra vocês começarem enxergar pra vocês começarem a enxergar a toca ó gente tá aqui ó ela tava assim aqui a frente aqui as costas eu vou fazer isso aqui ó tá nascendo aqui a sua toca tá aí você vem aqui e remove esses cios ó tudinho ok remove tudo e agora ó coloco aqui pence com a costura e agora eu vou vir com uma costura arredondando isso aqui fechando até aqui ó daqui da ponta até lá do outro lado tá bom vou fazer a mesma coisa no meu forro qual que é o tamanho dos ursos Juliana oi qual que é o tamanho dos bonecos os bonecos medem no máximo 35 centímetros tá é uma conceição no máximo 35 centímetros tá Ana Paula Silva hoje ela tá fazendo a menina ursa primeira parte amanhã também tem live é encantadora essa boneca vocês vão gostar na foto não dá pra pra ver direito tá ó costurei agora eu vou costurar o forro tá tô fazendo bem calmamente pra que vocês possam entender e fazerem muitas forro essa toca dá pra adaptar pra criança tá Maurício é uma outra dica é muito vendável agora vem inverno aí vocês podem tá adaptando pra criançada prontinho ó vem aqui gente ó porque que é importante sempre olhar os dois lados ó aqui tá costurado aqui escapou ia ficar um buraco na minha toca ia ficar um buraco aqui escapou ia ficar um buraco eu vou arrumar aqui pra que vocês possam ver ó o zig latindo gente pronto tá sempre os dois lados tem que ficar igualzinho ó aqui eu não afundei o suficiente vou arrumar aqui e vou entrar com a minha costura aqui vocês podem até criar um gabarito de marcação já vou mostrar tá eu tô fazendo todas as marcações com caneta que é pra vocês entenderem como que funciona essa toca aqui tá costurei aqui tá pronta vou desvirar ó já temos aqui uma toquinha daquela de orelhinha do Chaves né eu preciso pôr um forro nessa minha toca pra ficar bem acabada tá aqui meu forro eu vou refilar ó o que que eu faço corto todos os ciapos não gosto gente sou meio chata com isso tá porque eu gosto de deixar um acabamento pode falar Joana Gregório estava respondendo os clientes aqui por isso que às vezes eu dou uma sumidinha gente porque a gente tem que gravar arrumar a luz arrumar o foco responder cliente não pode parar e nem sempre eu fico na live tá eu fico pra lá e pra cá por isso que às vezes vocês notam minha ausência um pouquinho mas eu volto qual foi a sua pergunta faça de novo por favor desculpa aí professora pode responder pode fazer gente ó enquanto ela ela faz a pergunta forro parte principal qual que é o esquema agora ó não tô bravo não tô não Betânia não estou bravo não coloco aqui direito com direito gente ó direito com direito e vou vestir uma toca na outra bem certinho bem arrumadinho bem bonitinho tá e agora deixa eu só tirar essa rebarba aqui agora então ver essa minha marcação lembra que aqui sim simbolizava a abertura ó simbolização da abertura aqui esse ponto aqui ó eu vou deixar uma outra aqui e aí eu vou costurar toda a volta unindo as duas partes ok enquanto a pergunta chega nós vamos costurando e vocês podem perguntar aí que muitas vezes tem dúvida dessa toca todo workshop que eu levo boneca com essa toca eu faço uma toca na hora pra todo mundo ver tá gente isso Kátia Davis a gente aqui se vira nos 30 correria querida realmente parece o chapéu do Chaves né gente é uma graça essa toca a Roseline se não tá perguntando se a toca é tipo de aviador é tipo aviador é toca dá pra fazer de bichinho gente eu tenho aluna que ganha uma grana agora no inverno fazendo essas tocas pra bebê pra crianças até 3 anos elas foram ampliando os moldes foram adaptando e elas fazem as tocas pra venda vende o boneco e vende a toca pra criança faz o cachecol tá prontinho ó antes de desvirar a toca eu já vou aproveitar que tá aqui no super zoom o que que eu vou fazer vou pegar aqui gente a orelha aí eu faço a parte tá as orelhinhas do nosso da toca que ela tem uma orelha é uma ursinha eu risco no unifloc direito com direito e vou costurar depois eu pego com pontos invisíveis essa toca nada te impede de embutir a toca a orelha tá tem que ser antes de fechar aquela parte arredondada prontinho prontinho tá aqui ó simbora vamos lá vou desvirar a minha toca agora vai com calma tá gente sem pressa é bom até dar uns piquezinhos aqui deixa eu pegar minha tesourinha menor tô com ela pendurada aqui quem quiser refilar também pode refilar tá bom eu inclusive aqui vou dar uma refilada porque tá muito grosseiro isso tirar os excessos tá meninas pode fazer no soft no microsoft no melton eu trabalhei com melton porque eu quero que pareça com ursinho de verdade aqui deixa eu me localizar aqui na minha abertura tá aqui vamos lá agora foi aí pessoal é um trabalhinho de delicadeza agora né agora é um trabalho delicado a abertura tá aqui eu vou empurrar o forro pra dentro ó não vou fechar minha abertura por enquanto tá porque eu vou aplicar alguns detalhes na minha toca e eu vou utilizar a abertura pra ter um bom acabamento olha olha que graça que fica a boca tá aqui cortei uma orelha agora eu vou cortar a outra aqui bora lá tem pergunta cadê a pergunta daquela aluna que tinha pergunta aí não não fez a pergunta não não e aí Maurício quantas pessoas o pessoal saiu 407 pessoas e 733 compartilhamentos o pessoal tá devagar o pessoal tá devagar hoje ninguém quer ganhar projeto viu Juliana meninas ó orelhas eu vou dobrar tá aí eu posiciono aqui e costuro com pontos invisíveis tá aqui eu posiciono e costuro com pontos invisíveis o que que vem aqui na minha toca de diferente vem aqui deixa eu cortar aqui acertando o detalhe tá meio tortinho isso aqui tá lá no molde de vocês é a carinha do ursinho aqui né e aí nós vamos tá colocando aqui assim aí aqui vai o olho o narizinho que é a focinha e amanhã eu vou colocar esses detalhes a orelha gente a gente costura com ponto invisível ok e aqui eu bordo com linha de bordar esse detalhe eu vou tá colocando amanhã pra todas vocês tá aqui gostaram quero saber quem gostou dessa toca quem gostou da toca coraçãozinho dedinho no coração vamos explodir essa tela de coração hein gente vamos lotar olha só pra vocês terem uma ideia de como é que vai ficar a roupinha dela tá ó a calçola é muita fofura ó vai tudo franzidinho aqui pode pôr uma camada de tule quem quiser o casaco ó cadê a manga 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 tá aqui a blusa vai por dentro do casaco ó as mangas tão vendo você já consegue imaginar uma boneca muito linda saindo daqui olha gente põe aí por cima enquanto você faz aí vou refilando as partes do do corpo quero saber quem gostou quero saber quem gostou os corações estão explodindo na tela Juliana quero saber quem gostou vocês vão ver essa fofucha amanhã montada Carmen Borges tá dizendo coisa mais linda esse casaco lindo né a Eliane Dias tá dizendo você é muito caprichosa a Melfeitas vai ficar maravilhosa como sempre a Mari Salles tá dizendo que amou a touca a Núbia Fernandes tudo que você faz é fofo a Carla Barosa tá dizendo linda demais Rosana Montefusco tá dizendo linda a Tânia Freitas que capricho parabéns Edileuza Paiva que fofura Eliane Dias beijo Ju beijo Elza Pontieri que amor a Tânia Pontieri que amor Tânia Freitas uma doçura bom gente ó vou tirar aqui nós fizemos então todas as roupas dela tá bom ó tá tudo aqui tá aqui o sapatinho as pernas são duas né aí amanhã eu vou fazer a montagem completinha lógico que nós vamos deixar as etapas antecipadas eu vou dar uma orientação eu vou montar uma menina e vou montar um menino a toca do menino é a mesma coisa a calçola a calça do menino é a mesma coisa só muda o sapato e a blusa nós vamos tá fazendo e aí na segunda-feira eu vou apresentar a nova versão pra vocês que vai ter um novo um novo modelo de perna com sapatinho vamos mostrar pra elas a peça original meninas pra quem tava querendo ver a foto original tá aqui ó nós vamos pôr na página né Maurício essa foto isso vamos colocar na página essa será a peça depois de pronta tá lógico que vai mudar as cores vai mudar as cores lógico né essa é a menina e o menino urso lembrando que esse projeto está à venda o nosso whatsapp tá na tela o número é 12-988-90-1820 hoje foi o primeiro dia dessa live linda maravilhosa onde a Juliana preparou o que Juliana vamos repetir o que você preparou hoje nós fizemos toda a parte de costura eu ensinei a fazer essa cabeça costurei as partes do corpo o sapatinho o casaco ó casaco com as manguinhas a blusa a calçola a saia e por último agora a toca amanhã nós vamos fazer a montagem da menina e do menino amanhã eu vou mostrar a roupa do menino vou explicar como foi costurado eu acho que eu vou até costurar a blusa do menino amanhã pra elas verem como é feita muito simples também tá a calça do menino gente é a mesma técnica da calça da menina porém na do menino não vai renda tá ó a do menino é a mesma coisa amanhã a gente faz o menino junto vamos montar os dois bonecos o menino e a menina montagem dos dois tá bom e aí na segunda-feira eu vou mostrar pra vocês a nova roupagem tá que aí vai ser com outra roupinha vou dar uma sugestão de outra roupinha pra elas fazerem a boneca utilizando a nova perninha e o novo bracinho que eu vou colocar nesse projeto já vou incluir no projeto o novo bracinho então elas estão levando dois projetos quatro projetos duas versões do menino e duas versões da menina olha gente que novidade porque a gente tá fazendo uma roupagem nova né gente a ideia é refazer coisas que são comerciais que vendem bem e aí eu vou dar algumas dicas pra vocês de peças que vocês podem tá fazendo em cima desse tema tá bom fechado gente fechado e aí atingimos não atingimos não atingimos meninas é Maurício o link do sorteio né vamos fazer o sorteio então eu acho melhor a gente fazer o sorteio depois que encerrar a live e entra fazendo o sorteio pra não caracterizar quem era dessa live sorteio né é é porque senão aí amanhã alguém assiste essa live e fala foi eu que ganhei na live do urso então gente eu vou fazer o seguinte eu vou fazer o sorteio amanhã de manhã então faz eu prefiro fazer amanhã de manhã eu entro e falo ó esse é o sorteio referente a live a maratona de lives então avisa o pessoal que participou da maratona eu sei que tem muitas meninas que são amigas das lives aí eu vou sortear amanhã 10 projetos de curso online lógico que nós vamos mandar a surpresa pra vocês eu torço muito pra que quem ganha aproveite o máximo que puder nós temos vários cursos online e eu vou estar sorteando amanhã 10 pessoas pra curso online aí no sábado eu sorteio mais 10 e no domingo mais 10 aí fico kits com vocês em relação aos sorteios da maratona de lives combinado sei que tem muita gente que tava aqui que estava na maratona agradeço a presença de todas vocês e amanhã tem mais live tá bom gente vou criar o evento vou marcar o horário da live de amanhã talvez a gente entre um pouco mais cedo amanhã pra que vocês possam desfrutar melhor da nossa aula beijo grande bom descanso linda quinta-feira pra todas vocês restinho da quinta-feira tá agora é hora de descansar quem vai costurar a hora de costurar quem vai bonecar a hora de bonecar desejo a vocês uma abençoada noite de sono bom descanso e amanhã tem muito mais com todo mundo junto aqui se Deus quiser estaremos sempre juntas e unidas uma segurando na mão da outra tchau tchau menina fiquem com Deus beijo gente boa noite